A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Ouviu falar do bufalo do Marajó Quem tá feliz em que ela peço Coloca a mãozinha pra cima Eu quero ver a galera no festival A cerveja cantando Faz um chifre e um amor que eu te levo pro meu apê Vem ver Joga a mãozinha pra cima Darida palma da mão Darida palma da mão Quem tava esperando o bufalo dá um grito Joga a mãozinha Darida palma da mão E dar, e dar, e dar Vamos liberando da parada pra você se ligar Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu sou a tua Podem me prender Pelo que vou fazer Quem vai amanhecer dá um grito Pra quem tá feliz Olha o sincronismo Desce luzes do bufalo do Marajó Iluminação Telão sincronizado Última geração pra você se ligar A parede da parada Joga a mãozinha pra cima Me faz um chifre e alguém tá feliz Gira o lacinho Gira, gira o lacinho Gira, gira o lacinho E quem sabe canta comigo Pra ficar bonito Oi, vaqueiro Faz o campo A luta brinda Joga a mãozinha pra cima E dar, e dar, e dar, e dar Quem tá feliz Dá um grito bem alto Que eu quero ouvir Cadê o gritinho da galera Que vai amanhecer E que era bem a sua E quem gosta do bufalo do Marajó Joga a mãozinha pra cima E dare Dá palma, dá mão Dá palma, dá mão Gira o lacinho Gira, gira, gira Gira, gira É o animal da parada É o animal da parada Vamos, Guxi O animal do festival da cerveja Se aproxima, Fabinho Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro A parada é o seguinte, ó Cadê o gritinho dos homens sinceros Hoje no festival da cerveja Só quem não trai Quem respeita Coloca a mãozinha pra cima Que eu quero ouvir, vai Ó Quem é sincero Joga a mãozinha pra cima Quem é sincero Joga a mãozinha pra cima Só quem é sincero Gira o lacinho Gira o lacinho E agora quem é sincero Vai cantar comigo assim Pra ficar bem bonito, ó Quem é sincero Liberé Um, dois, três, dois Olha essa puta, vai cá Agora eu queria saber o seguinte Quem veio solteiro Hoje pro festival da cerveja Coloca a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Gira o lacinho Gira o lacinho Gira, gira, gira E quem é que tá solteiro Vai colocar a mãozinha no alto E vai cantar bem alto assim, ó E eu quero ver a galera Vamos liberando mais uma aí Galera, na três Libera Agora eu vou seguir já Quem gosta do búfalo do Marajó Coloca a mãozinha pra cima aí, vai Joga a mãozinha pra cima Só quem é apaixonado Pelo búfalo do Marajó Faz o coraçãozinho Pra ficar bonito O coraçãozinho, isso Quem gosta do animal Vai liberar o gogó E cantar bem alto Assim que eu quero ver agora Pra cima, garoto Libera, vai, vai Foi com o badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifre Frio com você, meu beijo E sei como é, eu tô te achando Eles estão a chicotada do amor Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Marajó É o búfalo do Marajó Tocando um errante Você vai entender Que o meu amor é só pra... Mais uma vez, vai É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Tocando um errante Você vai entender Que o meu amor é só pra... Olha o gritinho Olha o gritinho, o gritinho, vai Ei, 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 ei Ei, 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 ei Quem é que tá afim de ganhar um grito da trilha das sangues? Da loja transfusão Da loja transfusão, patrocinadores do búfalo do Marajó Eu vou fazer o seguinte, ó Joga a mãozinha pra cima, gira o lacinho Gira o lacinho Gira, 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 gira Agora eu quero ver a galera que tá assim, ó O animal, ele vai te pegar Vou jogar um brinde aqui pra galera se ligar No resto da trilha Olha o primeiro pra galera, isso Vai o aqui no meio pra você se ligar também E agora aqui na minha esquerda pra galera do fundão Mais um brinde aí, ó É o show do animal Só no comecinho pra você joga o lacinho Gira, 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 gira A nossa história é você quem faz Alô, Darlan Alô, Josias Rafael, Cassiano E o DJ Guábio Arrepinha A nossa história é você quem faz Bora liberando mais uma pra você se ligar Olha as equipes em peso no Bufa Longe no festival da cerveja Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Hoje eu livrei de você Hoje eu livrei de você Lá no Aurai E está presente aqui com a gente Obrigado, viu? Pela preferência, viu? Hugo Genial Toda a galera Que realmente abraçam a nossa baralhacha firme e forte O defensor do bufalo do Bela Jóia e da vereadora Alô, Paulinho Genial O nosso vereador Tadeu Piraba E está presente com a gente na área Aquele abraço pra você, Tadeu Volta assim pra mim Você vai querer voltar Um, dois, três, vai Libera, libera Na, 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 na Na, 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 na Joga a mãozinha Com a bala E agora o bicho vai pegar Pegar, 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 pegar Libera, libera Vou jogar o lacinho pra te pegar O que? O animal vai te devorar Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar O que? O Marcelo Felipe do Mala e Plata da Baidé Loro, Alô, e nem o L do Mala Ela dá, ela quer, ela quer dar Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar Dá, dá, dá pro DJ Galã Dá, dá, dá pro DJ Fábio Os moleques da segunda porta E por aqui em quarteto Ai, vai Podem ver Os primos da Chitúnia E os da Tribula Tão curtindo os camaradas Superprimos Quebra, gelo Ai, vai Os canárias Irmãos incomparáveis O animal vai te devorar O padrão Chega com o seu jeito Chamando logo Bora os camaradas Os acionais por ali Os caras de paus E a mais ou menos Tá lá E o bicho Dá o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Chapa o lente É bem bom Dá o lacinho pra te pegar Me pega Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Gira o lacinho Vai girando o lacinho Gira, gira, gira Gira, gira É o animal detonando Darlan Vem, 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 vem Vem, 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 vem E aí, e aí, e aí 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 Feitos visuais somente utilizados nos maiores shows do planeta. Traçados luminosos sincronizados com a tecnologia de imagens e a explosão de emoções que somente aqui, no Búfalo do Marajó, vimos com tamanha beleza. E nossas estrelas, aqueles que mexem com as nossas emoções, fazem nossos corações bater ainda mais forte e nos fazem tremer de alegria. A dupla dos melhores dançarinos de tremer no Brasil. Uma festa completa com Ponga do Passinho e o nosso campeão neguinho do Búfalo. Roda a corda e joga o laço vaqueiro de Gamefarm e o Hi-Fi. Olá, galera de Garapiaçu! Joga a mãozinha pra cima, quem confia no Papai do Céu, coloque a mãozinha pra cima. Energia positiva com as duas mãozinhas em cima. Vai começar agora o Chão do Búfalo pra vocês! Pega pelos chifres de animal, vaqueiro DJ Rafael Cassiano. E quem tá solteiro em Garapiaçu pode botar a mãozinha pra cima aí! Ganhando o Clube do Rimbos, ganhando o Percano, bota pra cima e faz do chifrinho! Pra cima, com toda a impotência e coragem, vaqueiro DJ Rafael. Pato, gente, tira o que a gente gosta! E a mais de zero, a forma de retribuição do espetáculo do Búfalo do Marajão! Todo espetáculo tocando o seu redante e fazendo a terra tremer nosso vaqueiro DJ Josias. Sacode, Garapiaçu! Olha o Percano de volta aí! Segura que o bicho está bravo aí, Garapiaçu! 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 Vamos nessa! Garapiaçu! Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante e sombada na soma. Quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima, faz um chifrinho que eu quero ver! E a gente vai começar mais um show, mais um espetáculo do Bufalo Malajó! Na festa da cerveja! Pra cima, Leandrinho! Sacode, Amazônia, que hoje o bicho tá pegando hoje aqui pra ver a sua aí! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Cadê o gritinho das mulheres solteiras que vieram pra enganar o Biaçu, garoto? Então, pra nós é um carinho muito grande estar de volta na festa da cerveja! Obrigado a todos os nossos três eventos, obrigado ao todo o grupo de aparelhados que assistam o presente! Obrigado pelo carinho de todos vocês! Nossos equibes, nossos fã-clubes, as caravanas que vieram em peso pra essa grande festa maravilhosa! Vamos nessa, Cigana Piaçu, pra cima! Tá do jeitinho que o pretinho gosta aí! Tá do jeitinho que o pretinho gosta aí! Tá do jeitinho que o pretinho gosta aí! Esse é o teste do sistema de transmissão de emergência! E aí, quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima aí! Quem confia no papai do céu, coloca as duas mãozinhas pra cima! Toma as duas mãozinhas pra cima aí! E vai do chifrinho que eu não peço o que eu quero ver! Vai do chifrinho! E balança pro lado e pro outro aí! Balança pro lado e pro outro! E começa assim ó! 5, 4, 3, 2, 1, é agora! E deixa a salmãozinha! E deixa a salmãozinha! E deixa a salmãozinha! E deixa a salmãozinha! Será que tem alguém do Corinthians aí? E a galera do Flamengo faz barulho! Só que confia no papai do céu, coloca as duas mãozinhas pra cima! Coloca as duas mãozinhas pra cima! E ganha do chifrinho comigo! Assim, 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 assim! Levanta minha galera! Já pode fazer o barulho! E a galera do Flamengo faz barulho! É o sonho do Badala, só! Você pode vir! Quando eu escuto! Vamos ver! Sempre mexe com o meu! E agora! Agora, aownersinha pra cima,�� no chifrinho agora! E mais? Do Badala, só! E agora! Agora, lembra o braço da sua mãe, ó! Na, 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 na Quem é, quem é, quem é? Um, dois, três Se bora, se bora Gamos chegando, gagueando, braceando Luziando, ruziando Luziando, ruziando Luziando, luziando E bate na palma, não é bom E bate, 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 bate Agora que é no meu Luziando, vim pra cima Luziando, vim pra cima Luziando, vim pra cima E não sou o que pensou Para viver o seu amor E não sou o que pensou Só quem veio solteiro pra festa na cerveja Coloca a mãozinha no Brasil aí Quem não tem hora pra chegar em casa Coloca a mãozinha no Brasil agora E cadê a torcida do papão? Não gritou E a torcida no clube do Remo explode Então assim, assim, ó Sou o cara malucão E quem tem um amores, dois amores Coloca a mãozinha pra cima e começa a dar tiro aí Vai! Sou o Amores O Amores que matam Mais uma vez que eu não ouvi não Mais uma vez que eu não ouvi Vamos pra cima de novo assim, ó E são o Amores O Amores que matam Libera mais uma O Dostra Vamos lá Cedo DJ Lento Lento E eu quero ver a galera cantando o Brasil Não sei calar o meu coração Dentro de mim me chamando Na solidão o cenário trinta Meu amigo Paulinho, beberador gordo Um abraço pra você Ameliania, alocindo o central Procurei você e não ouviu O Brasil Eu não vi Bora, Galindo Que acabou Onde sumiu Eu não vi Aquele amor Que ganhou meu coração Fala com a presença aí, essa galera aqui Fala com a presença aí, essa galera aqui, ó Quem tá apaixonado, coloca a mãozinha pra cima E faz o coraçãozinho Vá do coraçãozinho, eu quero ver agora Vá do coraçãozinho, só quem tá apaixonado aí E canta assim, ó Assim, ó Eu sempre brindei meu coração Vira, Vira São vocês, são vocês, são vocês, vai Eu sempre treinei meu coração pra fugir Pra fugir Yeah Sempre Quero vir a peça cantando comigo Vai Mas venho Tá bonito, gente Fala com a presença aí, ó Fala com a mãozinha pra cima Mas venho você As duas mãozinhas pra cima, hein, ó Quero vir a mãozinha pra cima, hein, ó Quem é uma mão aí do céu? Quero vir a mãozinha, ó Gol E eu Peixinho tá na tua Não vem Não vem me prender Mas tudo bem O animal tá na área Libera mais uma Um, dois, três, quebra de pá Essa é a parada da mistura Funk, combate Mais um dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera aqui não para de ligar Vamos ver À noite Eu já tô pronto pra buscar a minha gata Quer saber Já vem não vem Que ela peça O brasileiro Ela tá afim de conhecer No bagelachão Ela é bebê Toda sensual Ela me envolver Faz o chifrinho O amor que eu te levo Pro meu Não tem O bagelachão Ela é bebê Que desfave o rapaz Jogia Zidarnã Faz o chifrinho O amor que eu te levo Pro meu Faz o chifrinho Aquele que eu não me lembro Mas não adianta Chegar Já tá dominado E o significado E quem tá soltando O jogo O bracinho O bracinho O bracinho E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai liberando Vai liberando Sou o amor Amores que mata Amores que ferem Amores que doem Amores que doem Fala o Marcelo Fala o Marcelo Bate junto Faz o chifrinho Gol Gol Vamos lá DJ Vamos só Solta o amor Solta o amor Quem tá apaixonando O cano O bracinho Agora Mesmo que você Não canha na minha cantada E mesmo que você Poneça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim Sem um braço Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Case sem se amar E depois de seis meses Um olho pro outro Mesmo que você Suporte esse casamento Por conta dos filhos 10, 20, 30 anos Até se assustar O dia vai sentar Numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha 20 anos Só que confia no papai do céu Coloca o mãozinho O bracinho aí Esse cara deve estar Eu não vi 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 Esperando nem que já esteja O perninho A gaga Com o vento A viúva sozinha Não vou me importar Olha o bracinho Vou me dar Se eu não vou sair Namorar mais fofo Segura Vem, vem Tá soltando Sente medo E a gente já não rola Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá soltando Sentimento E a gente já não rola Não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Alô e garabé Sul Brasil E aí Galega 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 Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não sei Para cantar no braço pequeno aqui Agora, aí no meu Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhar Eu não vim pra cima agora, agora, Rubi Mas veio o que é pra me ensinar Eu não vim 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 pra me ensinar Ao nosso vaqueiro Marajoara Tá bom, gente? É uma homenagem Em homenagem ao nosso Querido Marajoara Traz aqui, traz aqui um lacinho Traz aqui um lacinho do pretinho Já com o lacinho, já com o lacinho Isso, beleza Só quem tem um celular agora coloca pra cima aí E assim que celular, deixa ele acerto Deixa ele acerto aí E agora? E gira, gira o lacinho, gira, gira o lacinho Gira, 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 gira E canta assim, assim, assim Eu vou Posso fazer? Eu vou Um, dois, três E agora? Eu não vi Da na lação e agora o bicho vai pegar Oi, vaqueiro Vamos lá Traz o meu búfalo pra brinca Eu vou Eu vou Búfalo do Marajo Eu vou 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 Com chapéu de vaqueiro Tocando berrante Quero Quem tá gostando faz barulho Tá lindo demais Tá maravilhoso E aí meu parceiro DJ Darlan E maravilha Josias E a lição 2013 Do Festival da Cerveja E tá lindo demais Viu Josias Opa Os melhores dançarinos De treme e dia Do Brasil Nossa senhora E hoje eles vieram Todo invocado Viu, Darlan Posso chamar os meninos Pra fazer o show Que esse povo merece Né Quem gosta do neguinho Dá um grito Quem gosta do ponga Faz barulho Então Pro pomão de garapé azul Estremece Meu animão Seguidores do búfalo Seguidores do búfalo Parem-se para as emoções Do estilo paraense De dançar Surgido das festas De aparelhagem em Belém O movimento do treme Tem no búfalo do Marajó Seus melhores representantes Aqui estão Aqui estão Os astros da Tremidinha do Pará O rei da noite Esbanja Sensualidade Na festa do animal Marajoara Ponga do passinho Olha o pô Ponga do passinho Ponga do passinho Ponga do passinho Você é um negão De tirar o chapéu Não posso dar mole Senão você é crel Me ganha na manha e papal Leva meu coração Ponga do passinho Você é um Eva No lado de estipel De um príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão Ponga do passinho Ponga do passinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vai mexer no meu pretinho Inventou uma dança, muito louco Inventou uma dança, muito louco Inventou uma dança, mexe a cabeça Vem no quadril e vai ter lembre Vai ter lembre, vai ter lembre Vai ter lembre, vai ter lembre Fogui, fogui, fogui Fogui E vai mexendo, e vai mexendo E vai mexendo, e vai mexendo Vem no passinho, vem, vem no passinho Vem no passinho, vem, vem no passinho Vem no passinho, vem, vem no passinho Cuidado com o animal que ele vai te chifrar Cuidado com o animal que ele vai te chifrar Cuidado com o animal que ele vai te chifrar Cuidado com o animal que ele vai te chifrar E alô, neguinho? Neguinho? Deixa aquele rebolado aí, brasileiro de Garapé Os olhos da Zoldeira Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra E mexe no quadril, e mexe no quadril, e mexe no quadril E mexe, 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 mexe Um, dois, três, pra cima Chama o neguinho pra drener nessa parada E agora tem o Pong enlouquecendo a mozada Chagou, chegou Body up, pra cima Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu quero te fazer o animal Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Treme, treme, treme na mozinha Evolvando Ele é o cinete de maquinho Ele é o cinete de maquinho E mexe Ele é o cinete de maquinho E mexe Foi a chicotana planilhosa E mexe, mexe Vai, meu bum, falou Vem, mexe, mexe Vai, meu bum, falou Quero cinete de maquinho Puxa, 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 puxa. Valorizando a tremedinha do paraíba. É a cultura para essa tremedinha. Peje tudo agora. Imagina, vai do gigado pra cima Eu não vi agora, eu não vi agora, eu não vi agora O foguinho do meu lado direito E vai mexendo, e vai mexendo até embaixo Vai e vai, e vai mexendo até embaixo Vai e vai, e vai mexendo Quero, 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 quero Olha o foguinho Ó Aí eu liguei o abenço Coloca a bolsinha direita pra cima E coloca a bolsinha direita pra cima Bolsinha direita pra cima E abre ela, abre ela assim Abre ela E vai dar assim E vai quebrando, vai quebrando Quebra, quebra, quebra E vai quebrando Quebra, quebra Quebra, 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 quebra Viva o México Mais um, mais um Um, dois, três Eu sou a piranha do banheiro 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 E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Aí mano brau, quem tá doido, que se segure Porque a festa vem começar, meu DJ É como quem é que ela fita Fita, 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 fita Tô sadinho, tô sadinho, tô sadinho, tô sadinho, tô sadinho, tô sadinho Quem tá goçando, faz barulho Alô em Galapé, sul Nossa Senhora Obrigado, minha Nossa Senhora de Nazaré Obrigado aos nossos devotos de Nossa Senhora Obrigado pelo carinho, viu gente, de todos vocês que vieram hoje no grande festival Esse, aqui em Galapé, sul Todo bom de Galapé, sul que recebeu a gente com muito carinho E sempre recebe Dia 7, viu O búfalo de volta aqui em Galapé, sul O aniversário do nosso querido vereador E vai ser tudo de graça pra galera aí, viu Darlan Beleza demais, vereador Cleiton É isso, beleza demais Alô, cabentão, pra cima, avião, avião, avião Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai, 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 vai Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai ustain, atrasijada, vai, 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 vai differential Que vai mais ebrando, vai vai��� Vai, 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 vai É o piado. 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 Sem sombra de dúvidas, todos vocês moram em nossos corações. Obrigado. É o piado. É o piado. É o piado. Obrigado. 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 João Paulo. Obrigado. 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 Pelo carinho. Obrigado. 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 Beleza. Beleza. Dona. Lá. Cura. E quem ta, fia. De gostar. Super pop. Coloca a mãozinha pra cima. Galera do Super Pop. Já preparavam por ali ó. Obrigado. Galera. Os fã clubes. São do negro. Galera do Rumi, Lightboy. E a galera do Super Pop. Já preparavam por ali. Foi o som do Bonvalo do Marajor O Festival da Cerveja Saludo para o Marajor O Festival da Cerveja